Você é proprietário de um veículo utilitário e esse bem foi adquirido com isenção do imposto sobre a área de livre comércio de Macapá e Santana? Você precisa de uma autorização da Receita Federal para circular com esse veículo em outros estados e nos municípios aqui do Amapá. Pois é, nós viemos aqui à Receita Federal justamente para esclarecer dúvidas sobre esse benefício e como conseguir essa licença para andar com esses veículos aqui no Amapá. No estado do Amapá, os veículos que são considerados utilitários, que são aquelas vans, caminhonetes, picapes, elas entram com a isenção de alguns tributos federais aqui no estado do Amapá, tipo IPI, PIS e COFINS. Então, para o contribuinte sair da área de livre comércio Macapá e Santana, ele precisa de uma autorização da Receita Federal para poder sair com esse veículo. Então, quer sair para fora do estado, quer sair para uma área que seja fora da área de livre comércio Macapá e Santana, precisa dessa autorização. Caso o contribuinte seja, digamos, parado em uma blitz e não tenha essa autorização, a Polícia Rodoviária Federal comunica para a gente e a gente vai adotar as providências de cobrança daquele tributo que estava suspenso e o contribuinte não pagou. Então, tem essa penalidade, digamos. Se a Receita sabe, através de uma indicação de algum órgão desses, além da cobrança dos impostos, PIS e COFINS e IPI, existe uma multa de ofício de 75% em cima desse valor. Se o contribuinte vem espontaneamente à Receita, a cobrança é apenas dos tributos que estavam isentos, não há multa de ofício. Como é que funciona esse procedimento, esse pedido de autorização? O contribuinte comparece aqui, temos o setor da aduana, existe um formulário, ele preenche os dados do veículo, dados pessoais e a Receita, diante das informações que a Receita tem, dá essa autorização para ele circular fora da área de comércio. Essa autorização tem sido dada por até 60 dias, mas ela pode ser o máximo de 90 dias, desde que o contribuinte justifique esses 90 dias. O servidor vai analisar e, se cabível, vai dar até 90 dias. Quais são os veículos que se enquadram? Então, são as vans, picapes, caminhonetes, aqueles considerados veículos utilitários, que não são carros de passeio. Então, o resumo são esses três. Tramita no Congresso Nacional um projeto que estenderia esse benefício para todo o território do estado do Amapá. O projeto é do senador Lucas Barreto. Ele já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara Federal. Esse benefício estenderia para seis meses o prazo da licença para os veículos utilitários adquiridos com a isenção do imposto na área de livre comércio de Amapá e Santana. São esses os detalhes. Eu retorno com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.